Olá gente tudo bem hoje estou aqui para repassar para vocês um excelente clareador caseiro de pele é excelente para quem quer clarear as manchas mais escura como cotovelo joelho axila virilha e também serve para manchas do rosto para as manchas de melasma essa receita além de clareadora é antibacteriana portanto a proteger a pele e vai promover uma limpeza profunda essa receita também é regeneradora de pele então ela vai rejuvenescer agora vou explicar para vocês passo a passo de como se faz essa receita vamos lá gente nessa receita vou usar uma loivera conhecido também como babosa para essa receita é preciso apenas um pequeno pedaço eu vou usar somente uma colher eu vou virar o gel dentro dessa receita a gente já tirei uma colher de aloe vera agora vou continuar acrescentando os outros ingredientes vou usar uma colher de óleo de coco mas esse óleo pode substituir por qualquer óleo vegetal vou usar uma colher cheia de bicarbonato de sódio agora é só misturar os ingredientes até que eles fiquem homogêneos depois misturar bem a receita ficou nessa consistência eu vou explicar para vocês a forma que normalmente eu uso esse receito com o rosto bem limpo pegue uma pequena quantidade e aplique em todo o rosto e faça movimentos circulares com as pontas dos dedos faça uma esfoliação de dois minutos aguarde com essa máscara na pele por mais 40 minutos após esse tempo é só enxaguar muito bem essa receita pode ser usada ao menos três vezes na semana para que o resultado seja mais rápido então gente esse foi o vídeo de hoje se vocês tiverem alguma dúvida a respeito dessa receita deixe aqui nos comentários que eu vou respondendo a todos não se esqueçam de curtir o vídeo para ajudar na divulgação e se inscreva no canal para receber mais atualizações de vídeo eu vou ficando por aqui um grande beijo até a próxima tchau